A Bolívia está sob estado de emergência desde segunda-feira por causa da pior seca dos últimos 25 anos. O presidente boliviano deslocou-se a um dos reservatórios onde a companhia de água Epsos construiu uma canalização para abastecer a capital La Paz. Evo Morales confrontou os agricultores da zona por ali reterem a água para proveito próprio e resistirem a partilhá-la com a capital. Não foi o único momento de tensão enfrentado por Morales. Os três principais reservatórios de água de La Paz estão quase secos. Um deles, este, o de Ajoancota, está somente a 1% da capacidade. Uma residente local sublinha Ajoancota está seco. A água está a desaparecer há muito pouca, quase nenhuma. E o meu mais novo precisa de água, mas a água está a evaporar-se. Esta seca prolongada já afeta mais de 125 mil famílias. As autoridades não têm escolha, têm de racionar a distribuição de água potável. As escolas vão fechar duas semanas mais cedo este ano para evitarem a propagação de doenças. Diretora desta escola, Rocio Lazarte, conta-nos que já há mais de três semanas que não têm abastecimento de água. Tudo o que tinham para as crianças era a água que descia da colina. Um terço da população da capital da Bolívia, cerca de 340 mil habitantes, sofre de restrições de água há duas semanas. Nos bairros mais afetados, os protestos agravam-se. As pessoas acusam a companhia de águas de corrupção e o governo de má gestão. Residente em La Paz, Virginia López lamenta. Não há água desde segunda-feira, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta-feira. Na segunda à noite tivemos água por cerca de 10 minutos, mas a água vinha suja, era amarela. E agora é essa água suja que temos de beber. O presidente Morales atribui a crise à má gestão da companhia de águas e já despediu dois dos funcionários. A gestão da EPSAS nunca nos alertou para a situação. Não estou a sacudir as culpas, nós somos culpados. Peço desculpa ao povo de La Paz. Entre 30 a 50% dos glaciares nos anos bolivianos já derreteram desde a década de 70 devido às alterações climáticas. Estes glaciares são uma fonte de água indispensável da Bolívia. Dois destes glaciares que abastecem La Paz correm mesmo risco de desaparecer até 2030. Obrigado. Obrigado.